Eu quero Mas não quero nem tu é Que possas julgar de mim Tudo aquilo que não sou Não quer Quero seguir o caminho da verdade Deus queira Que este amor seja sincero Se for caminho errado Será mais um bocado E amor por caridade Não quero Escuta Medita-te em calma Eu quero chamar-te à razão Não quero desdém Nem ciúme Não quer O fogo que tens na alma Faz queimar meu coração Quero apagar esse lume Eu quero Quero seguir o caminho da verdade Deus queira Que este amor Seja sincero Se for caminho errado Será mais um bocado E amor por caridade Não quer Se for caminho errado Será mais um bocado E amor por caridade Não quer E amor por caridade E amor por caridade E amor por caridade E amor por caridade